Salve família do Tiago do Grau, olha aí ó, cantou uma entrega, ai meu pai, ai meu pai, eu fico andando de noite Aí a entrega canta agora ó, duas e trinta e cinco da tarde, é, Dona Cerveja, Rua das Garças, setecentos e onze Vamos ver, ai meu pai, eu tô aqui, eu tava de boa no meu domingo aqui ó, Rua das Garças, setecentos e onze Aí você faz assim ó, ai meu pai, me ajuda Rua das Garças, setecentos e onze Setecentos e onze, vambora, vambora, ai meu pai, então tô aí, tô arrumando E é nóis cachorro, já pega vocês aí, nossa Desde menor, eu sempre sonhei em pilotar a nave que tem o motor V6 Então eu fui crescendo, sem perder o meu foco Hoje é realidade, eu quero a controle remoto Ó, tá piscando, tá gravando, então é nóis cachorro Eu não sei há quanto tempo que eu peguei já essa entrega Deve tá demorando, mas Alô? Sou eu Tudo bem, eu tô já chegando Ah não, então tudo bem, então Por nada, tchau Ô família, então vocês viram aí, pelo jeito eu peguei duas, sem querer Vou com calma, eu tô já afobado aqui, vamos com calma, vamos com calma Respira fundo, não precisa de correria Domingão, a hora é essa Então vai comigo aí ó, não repara ali no Não repara aqui no GPS não, porque não vai dar pra vocês verem Nem eu tô vendo direito essa porra Mas vamos que vamos aí, que essa entrega aqui é a fonte de R$ 9,25 Tem que virar ali no Babel Nossa, o meu GPS ele tá ruimzão, mano Minha cota de dados acabou Vou tentar mandar uma cota de dados aqui Então vamos trabalhar aqui, depois nós pede cota de dados Vai devagar que dá certo Que isso aí Ô Eu tô chegando, eu tô chegando O meu GPS ele não conversa direito Pode pegar a BR aqui e sai fora ali Tava perto, mas não tava perto de casa não, hein Vou pegar a BR Não sei o que lá Ou, dá uma dica pra vocês Você tá aí ainda vendo Aqui no Waze, eu não sei né Eu sou novo de Waze Mas esse é o mapa direitinho aqui Mostrou até essa quebradinha aqui Tá ligado? Tem hora que ele atrasa, mas você vê o desenho da rua Nossa, eu nunca vim aqui Foi bom que deu uma demoradinha Que eu peguei duas ali agora Tá, dois minutos, hein Por que que o trem não mandou ir lá? Você viu a volta que mandou fazer? Ó, por que que eu não fui reto? Mas agora, ou quem tá aí? Ou quem tá aí? Agora eu já gravei ali, ó A fisionomia do local O estabelecimento Na hora que chamar Eu já nem uso Waze Eu já venho no O gás tão subumano Por que vocês não estão entendendo Que eu quero essa grana, mano Ah, é um trem de cervejaria ali, ó Pode crer, cara Vou mostrar pra vocês a cara do local 711 Vamos E aí, como é que vai? Bom? Olá. Tá bom. Tá bom. E aí, como é que vai? 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 E aí, você tá ligado? E aí, irmão? E aluga carro, e aluga casa e fala, nós somos a mansão fulana. Não, aqui, ó. Aqui é o pobre da realidade, ó. O cara que faz entrega tenta fazer canal, ser drifters, rapper. Mano, eu falei, eu quero é ser tudo. Tudo que eu puder ser, eu vou ser. Então, parar de conversar, que você conhece Tiago Guedes, chegando na casa do cliente. Gente, eu volto com vocês, cachorro. Salve quem? Jesus. É nóis, cachorro. O cara curtindo o funk, mano. Ô, Dominguete. Logo mais, é nóis, fi. Curtindo, gastando que eu trabalhei. Já volto. Ah, se inscreve aí. Deixa aquele like, um comentário. E conta pra alguém, fi, que você viu um cara muito doido. Em Uberlândia. Logo mais, próxima música, Tiago Guedes. Vai, cachorro. Galera, chegou aqui. Vou deixar filmando e já falo o que fez. Essa aqui, eu sabia onde que era. Quer ver? Certinho, fi, ó. Baratinho, ó. Que doido. Vital José Carrillo, 55. Vital José Carrillo, 75. Ó, 2 quilômetros. Lide-se, essa aqui mesmo. Lide-se. Deixa eu carregar, com calma. Sempre na calma, na paz do Senhor. Ó, ruim desespero, assim. Não precisa disso. É porque eu sou acostumado a trabalhar pros outros. Pô, vou acelerando, ligando. Tiago, faz isso. Ir agora. Beleza. 8 minutos daqui. Tá perto. Deixa eu só terminar essa entrega aqui, ó. Agora tem que finalizar aqui o negócio. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Morada da colina. Cheguei ao destino. Cheguei ao destino. Sinalizar. Aí, ó. Agora só tô com a do Lide. Isso. Agora vai dar tudo certo com o calma. Então, essa aqui foi R$10,00. Não, essa aqui foi R$9,25. A próxima é de R$10,00. R$10,00. Oito minutos. Eu vou... Eu vou finalizar lá, tá? Eu vou economizar as andadas no meio da rua. Essa câmera sem o microfone que tá faia, filho. Eu tô grilando já. Ó. Então, o primeiro dia aí no domingo que o aplicativo deu uma ajuda, viu? Ó. Vamos que vamos, então é nóis. Agora é meu bolso. Gostei mais uma pro pai. Ó. Tô chegando aí, hein? Com a comida quentinha da mulher, filho. É nessa rua aqui. O GPS manda direitinho voltar ali. Fazer certinho, porque... Né? Doido, moleque! 19 mangos em poucos minutos aí. Não sei quantos, não. Foi bem melhor do que eu ficar andando atrás que nem um bobo sonhando. É aqui, nega. Fala aí mais de novo aí pra mim, por favor. E aí, já virei. Tem duas horas, moça. Cadê? 75. Pra cá. É 55. Da hora. Apartamento 26. Será que é pra ir lá? Não é pra ser, né? É. Deve ser terminado. Opa. A gente fez... Isso. É que eu nunca sei que tem vez que é pra subir, tem vez que... Porque eu não deixe, você sabe, né? É. A gente faz demais. Eu quero é que o treino é de liso. Obrigado. É, com Deus. Até mais. Valeu. 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 é nóis cachorro então é nóis deu outra vacanhada lá no dia do dízimo mas aqui, o de cá é meu esse aqui eu vou tirar o dízimo 19 19 é 1,90 não é possível que eu não consigo tirar essa ameixaria tarefa concluída com sucesso finalizado bang extremo do parangolé aqui olha, parece que tem mais aqui olá, temos entrega o que está falando aqui, não dá para ver morado da colina Sergios Mundo aperto, mas não dá nada apertei para pegar só que essas aqui não é de pegar acho que já pegaram, entendeu? chegou as mensagens de SMS também viu família ai, estou suando vou lá em casa tomar uma água eu não sei se estava lá em casa de boa então se na ida para casa rolar mais uma bora fiz essa aí na reserva eu vou embora na reserva depois eu ponho gás foi rapidinho com Deus galera até o próximo vídeo essa aí nem estava esperando não tem muita coisa aí para falar mas só para mostrar para vocês como funciona o aplicativo no eu vou embora e aí eu vou embora